Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos começar então mais uma ideia de Páscoa? Hoje aqui no vídeo estou trazendo para vocês, gente, uma ideinha. É ideinha porque é bem pequenininho e é super fácil e super econômico de fazer. Essa ideia aqui, a intenção é da gente poder colocar confete dentro desse bolsinho, tá bom? Então, para ser uma lembrancinha, assim, para você dar na escola, que tem muitas crianças, né? Então, para você fazer aquele saquinho com confete e você vai colocar aqui dentro, tá? Então, eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, mas eu vou passar a medida aqui para vocês. Gente, de altura aqui, ele tem mais ou menos 7,5 por 8. Então, o que a gente vai precisar? Aqui, eu vou precisar do feltro, pode ser liso, pode ser estampado, tá? Mas eu preciso da firmeza aqui desse feltro. Vocês vão cortar também uma faixinha de feltro também, para combinar. Olha, gente, de quase 20 centímetros. Ó, a largura é 1,5 centímetro. Pronto, agora já peguei a minha agulha com linha. Eu vou pegar aqui essa minha faixinha, a gente dobra assim, tá? Ó, e eu vou colocar aqui nesse cantinho, aqui assim, gente, ó. Vê se vocês conseguem ver como que eu coloquei, ó. Tá dobradinho. Nós vamos começar a alinhavar. Você pode casear também, se você quiser, tá? Mas aqui eu vou alinhavar, já prendendo aqui, já começando a prender na minha alcinha. Agora aqui, eu já prossigo com a linha, fazendo o alinhavinho. Quando chegar aqui, eu vou pegar aqui a minha alcinha, vou dobrar também, ó, com o avesso aqui, gente, assim, pra dentro. Coloca aqui assim, ó, e fecha. Olha só, vai ficar uma mini bolsinha, olha que bonitinho. Você pode fazer o seu coelhinho de duas formas, tá? Se você preferir agilizar o seu serviço, né, que você tem muitos coelhinhos pra fazer, você pode utilizar a malha pra fazer a cabeça e as duas mãozinhas, gente, que vai ser assim, certo? Então, você tem a opção que você pode pintar. Aqui, eu fiz a orelhinha em feltro, tá? Usei uma vez o feltro. Então, a cabecinha, gente, é um círculo de, ó, mais ou menos 8,5 e vamos precisar de dois círculos de 5 centímetros. Então, eu já vou adiantar aqui, eu já vou voltar já já com vocês. Eu vou fazer o alinhavo, os três círculos e vamos encher com a fibra siliconada. Agora, eu vou colocar o olhinho, gente, já aproveitando a própria linha lá atrás da costura. Pessoal, vocês viram que facinho que tá de fazer essa lembrancinha? Pra iniciante, ó, é uma ótima dica também pra começar a fazer as suas lembrancinhas. Então, vocês viram que a cabecinha aqui, ó, já tá pronta, né? E as mãozinhas aqui também estão soltas. Agora, eu peguei um pedacinho aqui de feltro, você vai cortar um triângulo, pode ser um coraçãozinho também, e faz o narizinho. Olha aí, pessoal, que delicadeza que tá ficando! Agora, com a cola quente, vamos passar aqui uma gotinha, cola esse narizinho, vamos pegar aqui a orelhinha, então, cortada uma vez no feltro, e vamos colar assim, gente, atrás aqui da cabeça. Se você já estiver gostando desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, faz tudo que tem direito aí, gente. Com a ajuda de vocês, esse canal tá crescendo, hein? E eu estou ficando aqui muito feliz e super empolgada pra trazer cada vez mais vídeos pra vocês. Agora, vamos lá, ó, passando cola quente aqui na cabeça do coelhinho. Eu quero colocar, gente, esse coelhinho de lado, ó, igual eu fiz nesse daqui, vocês estão vendo que é de ladinho? Gente, olha a observação. Bom, esse tipo de artesanato aqui é o que vocês veem muito aí na internet, né? É bem esse estilo de rostinho pintado. Mas eu não sei, gente, na minha opinião, olha só, o trabalho é o mesmo. Vocês viram que fácil que é de colocar a pérola aqui no olho desse coelhinho? Um feltro cortado aqui nesse nariz desse coelhinho? A diferença, gente, de trabalho? Olha só, valoriza muito mais o seu trabalho. Eu acho que assim o trabalho fica muito mais valorizado pra vender, porque fica tão bonitinho desse jeito. Eu quero que você conte pra mim aqui nos comentários se você acha, se você tem a mesma opinião que a minha, que esse daqui fica muito mais bonito. Então, vamos lá, ó, vamos continuar aqui. Eu passo cola debaixo da mãozinha e nós vamos encaixar, gente, aqui, ó, debaixo do rostinho. Mas vai ficar solto aqui a cabeça, vocês estão vendo? Vai ficar desse jeito. Você vem aqui, passa mais uma gotinha de cola e aperta essa mãozinha aqui pra ficar bem coladinho. Olha, eu fiz uma bochechinha aqui com a caneta e eu faço só uma marquinha aqui. Lindo, 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 lindo. Ficou muito bonitinho. Ficou muito bonitinho.